Olá, pessoal! Cortei um círculo de tecido de 12 cm e a gente vai alinhavar toda a volta, fazer fuxico. Alinhavei tudo, vou colocar um pouquinho de plumante aqui dentro, nem precisa de ser muito. Cortei uma caixa de leite, caixa de suco de 6,5 cm. Coloco aqui dentro. Olha só, ficou fofinho aqui. Deixe bem certinho, segura para não soltar e dá um pontinho para arrematar. Para fazer as pernas da boneca, eu cortei um cordão de 22 cm e dei um nome em cada ponto. Passa um pouquinho de cola e cola lá na bonequinha. Vocês vão ver que imã de geladeira lindo que vai ficar. Para fazer os braços, eu cortei um cordão de 18 cm. Menino, menina, se você está gostando desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um joinha, assim você está me ajudando, tá bom? Eu fico muito agradecida. Para fazer a cabeça, cortei um círculo de 9 cm, fiz o fuxico, enchi com bastante plumante e agora vamos colar aqui. Um pouquinho de cola, aperta e espera secar. Para fazer o cabelo, eu dei 12 voltas de 14 cm e amarrei aqui no meio. Um pouquinho de cola. Ajeita aqui na cabecinha da boneca, deixa bem centralizado. Já costurei desse lado aqui, olha. Ajeita o cabelinho aqui de novo. Vai lá no mesmo rumo para ficar aqui certinho e dá uns dois pontinhos aqui. Fácil demais da conta fazer essa bonequinha imã de geladeira. Conta para mim nos comentários. Vocês vão fazer para vocês, para presentear, para vender ou para dar de mimo para cliente de vocês. Olha só, quem ganhar uma dessa vai gostar. Para vender também, tenho certeza que vende muito. Para fazer a franja, eu dei quatro voltas com a lã ao redor de um dedo. Amarra no meio, amarra as pontinhas e está pronto. Fácil demais da conta, meninas. Mesmo se você nunca fez boneca, pode fazer essa aqui que eu tenho certeza que vai dar certo, tenho certeza que você consegue. Olha se está do tamanho certinho, certinho. Um pouquinho de cola, não pode colocar muito porque senão fica feio, fica marcado. Prontinho. Cortei um círculo de feltro de seis centímetros e vamos arrematar essa bonequinha. Cortei um círculo de 15 centímetros e fiz um fuxico. Dei uns pontinhos aqui para baixo para ficar assim, agarradinho. Agora, a gente passa um pouquinho de cola aqui na beiradinha e cola esse fuxico para arrematar. A gente imagina fazer uma bonequinha fácil, desse jeito, toda feita à mão, nem precisa de máquina de costura. O que ficar faltando aqui vai nas beiradinhas e vai colando. Pessoal, esse imã aqui vocês compram no metro, tá bom? A gente acha em loja de artesanato. Eu gosto desse aqui porque aí ele fica maior e cola direitinho. Pintei o rostinho com a caneta Micron 005. Olha como é que elas ficaram lindas, pessoal. Olha aqui, eu estou apaixonada. Qual vocês mais gostaram, da azul ou da amarela? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.